Na tarde do último sábado, a polícia prendeu um casal no município da Barra dos Coqueiros. Os dois são suspeitos de praticar assaltos em Aracaju e também no interior. A gente vai conversar agora com o Major Lucas, que vai detalhar essa operação para a gente. Como foi que vocês chegaram a esse casal? É no último sábado, no município da Barra dos Coqueiros, uma equipe do Batalhão de Rádio Patrulha, o Leão 81, estava realizando um patrulhamento ali na região da Barra, quando observou esse casal em atitude suspeita. Ao proceder a abordagem policial, foi encontrado em poder do Marconi um revólver calibre .38 com a munição intacta e duas deflagradas, além daquele veículo que eles estavam trafegando ser produto de roubo. Os policiais conduziram o casal até a terceira ADM, a Delegacia Pontonista Zona Norte, e lá foi constatado via a vítima que esse casal havia roubado esse veículo na última quarta-feira ali na Rodovia dos Náforos, no qual a menina, adolescente de 15 anos, estava em poder de arma, arma de fogo, e ela que anunciou o assalto. Agora, esse fato chamou a atenção, né? Ele é maior, qual o nome dele, Major? Marconi Epson, de 21 anos. E a garota é menor de idade, qual é a relação deles? Eles eram casal mesmo? Então, eles são casal, né? São namorados, né? E além desse roubo dessa motocicleta, na última quarta, na quinta-feira eles roubaram também no período da noite, um ambróis cor preta ali na região da Coroa do Meio. Esse veículo pertence a uma policial civil e o bem dela foi recuperado no último domingo ali na Barra dos Coqueiros. Os dois fatos foram feitos o reconhecimento e esse casal reconhecido como autores do delito. Agora, a polícia, a gente desconfia que eles são autores de outros assaltos praticados na zona de expansão também? Sim, não descartamos, né? Então, qualquer vítima que teve algum bem subtraído por um casal fazendo um assalto, né? Se dirigir, né? A delegacia que vai ser responsável a fim de identificar esse casal, né? Agora, o que aconteceu com a menor? Ela já foi encaminhada? Qual foram os encaminhamentos, na verdade, que foram dados? Então, o maior, o Marconi, já foi encaminhado para o presídio, né? E a menor para o ZIP. Agora, o Marconi, ele tinha passado pela polícia ou algo assim? Ele responde a um processo, né? Por tráfico de drogas. Muito obrigada pela entrevista. Se vocês foram vítimas desse casal, entre em contato com a polícia.